Fala aí, tudo tranquilo? Como saber o destino do passageiro antes de iniciar a viagem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você que a Uber agora está mostrando pro motorista de antemão, antes de iniciar a viagem, antes até de chegar no passageiro, o destino final daquela viagem. Então assiste até o final pra saber como é que tá funcionando isso e o que você pode fazer pra testar essa nova função. Mas primeiro, aproveita rapidinho, se inscreve no canal, clica em inscrever-se no sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. Você recebe aquele alerta no seu celular, então clica aqui embaixo em inscrever-se e deixa aquele like, ok? Então vamos lá, nesse final de semana eu recebi aí uma ligação do colega Ademir, que é motorista Uber aqui em Floripa, e que ele percebeu, ele começou a receber alertas no celular dele, como esse aqui do lado, vou botar aqui na tela, dizendo pra onde o passageiro vai, ou seja, quando ele aceita a viagem, já pipoca esse alerta aqui do lado, dizendo pra ele qual o destino daquela viagem. Ele me ligou pra contar se eu já tava sabendo, por coincidência naquele mesmo dia um outro colega também me falou que tava recebendo esse alerta, e aí eu já pude entender o que que tá acontecendo. A Uber, ela gosta muito de fazer as coisas em doses homeopáticas, pra verificar o impacto de cada nova funcionalidade, na realidade, no dia a dia dos motoristas, e principalmente no bolso dela. Pois ela acredita que se mostrar de antemão o destino da viagem, vai começar a ocorrer muito cancelamento, os motoristas vão começar a cancelar muita viagem, viagem que não acontece é menos dinheiro no bolso da Uber. Então ela gosta de estar sempre testando essas funções aí em doses homeopáticas, ela larga pra um, pra outro, pra ver o que que vai acontecer, pra fazer uma amostragem. Se ela achar que vale a pena, ela vai ampliando, se ela achar que não vale, ela encerra ali. A exemplo disso tem esse vídeo aqui, ó, que é a escolha da forma de pagamento. Então, um ano atrás, a Uber lançou uma função no aplicativo dela, que permitia ao motorista escolher se ele queria trabalhar com dinheiro ou não. Pela amostragem, como essa função nunca apareceu pra ninguém, pelo jeito ela não deu certo. Acho que a grande maioria dos motoristas que podia escolher na época se queria trabalhar com dinheiro ou não, colocou que não queria trabalhar com dinheiro. E aí a Uber entendeu que essa função ia acabar prejudicando, dando prejuízo. E aí ela não liberou pra todo mundo, só aqueles poucos motoristas que ainda hoje têm essa função. A grande maioria não consegue escolher a forma de pagamento. E agora, a Uber tá fazendo a mesma coisa com o destino. Ela começou a liberar pra alguns motoristas, esse pop-upzinho aqui, que aparece a notificação dizendo pra onde é que é aquela viagem, com a ideia de tá testando pra ver se vai funcionar ou não, se os motoristas vão achar isso bacana e vão utilizar isso com sabedoria, ou se o pessoal vai começar a ficar cancelando viagem pra ficar escolhendo o destino. E aí com isso a Uber vai entender que não vale a pena, que não é jogo, que é prejuízo, e aí ela não vai liberar pros motoristas o saber o destino da viagem de antemão. E você, já foi contemplado com essa opção? Então deixa aqui nos comentários se foi contemplado ou não, se você já está recebendo, o que é que tá achando, se tá ajudando ou não tá, se tá cancelando muita viagem ou não tá. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E já deixa aquele like no vídeo aqui que ajuda, então pra mim é importante. Então é isso, nova funcionalidade, mostra agora o destino do passageiro, vamos ver se ela vai ser liberada pra todo mundo ou não, ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?